Olá, queridos, Deus abençoe a todos. Pastor Jefferson aqui de volta com a contagem do Omer. Falando mais baixo um pouco, porque já tem gente dormindo na casa. E eu estou fazendo agora a noite, para não deixar passar o dia de hoje. O dia 13 da contagem do Omer, um dia muito importante, porque véspera de completarmos duas semanas inteiras. E o nosso texto de Levítico 23, 15, diz Depois para vós contareis, desde o dia seguinte ao sábado, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida, sete semanas inteiras serão. Até ao dia seguinte, ao sétimo sábado, contareis cinquenta dias. Então oferecereis nova oferta de manjares ao Senhor. De manjares ao Senhor. Das vossas habitações, trareis dois pães de movimento. Por que movimento? Eu expliquei já em uma das nossas análises. Porque a oferta de primícia era chamada de oferta de movimento. O sacerdote tinha que movê-la para que o ofertante fosse aceito. Então os pães da primícia também eram chamados de pães de movimento. Ele diz, então, das vossas habitações, trareis dois pães de movimento. De duas dízimas de farinha serão levedados, se cozerão primícias são ao Senhor. Portanto, o texto está falando da primícia do trigo. Porque contava-se quarenta e nove dias, aí vinha o quinquagésimo, que era Pentecostes. No Pentecostes era a colheita do trigo, na mente cansada. Na Páscoa era a colheita da cevada. Páscoa, a colheita da cevada. No Pentecostes, a colheita do trigo. Na Páscoa, a colheita da cevada não podia ter fermento, porque era a festa dos pães asmos, os pães sem fermento. Mas no Pentecostes podia ter fermento, porque já tinha passado a festa dos pães asmos e agora era a colheita do trigo. Antes do final da contagem, eu vou explicar para vocês um pouco melhor sobre o que significa profeticamente para a igreja o pão da primícia da cevada não poder ter fermento e o pão da primícia do trigo poder ter fermento. Isso tem um significado profético para a igreja. Eu vou explicar isso para vocês em um outro vídeo. O que eu quero destacar hoje, para a gente poder encerrar esse vídeo, é algo que diz em Provérbios 16, 8. Provérbios 16, 8, que diz assim Melhor é o pouco com justiça do que a abundância de colheita com injustiça. Ouça bem. Melhor é o pouco com justiça do que a abundância de colheita com injustiça. Olha que coisa tremenda. Lição que nós tiramos daqui, então, basicamente é o seguinte, nós temos que ter muito cuidado quando reclamamos das coisas. Às vezes reclamamos porque temos pouco isso, pouco aquilo. Reclamamos às vezes porque vemos o outro prosperar, o outro enriquecer, o outro crescer. Inclusive, tem um salmo de um dos salmistas que diz que ele lamentou muito e sofreu muito, reclamou muito por ver a prosperidade do outro, até que entrou na casa do Senhor e entendeu o fim deles. Ele estava incomodado com a prosperidade do ímpio, até que ele entendeu como termina esse tipo de riqueza, esse tipo de prosperidade do ímpio. Então, a Bíblia está nos advertindo o seguinte, nós temos que ter muito cuidado com essa questão. O que realmente é pouco? O que é considerado pouco? Nós temos que pensar nisso um pouco mais, para não ficar falando, olhando para o outro, que parece que tem muito. O que adianta ter muito? Às vezes, carros do ano. A gente vê isso todo dia aí no meio político, no meio empresarial, essas pessoas que enriquecem com golpes, com esquemas e tal, pessoas que aparentemente estão muito bem, fotos de viagens, de férias, iates, de jatos e não sei o que, até o dia que estoura um problema, estoura um escândalo, aquela pessoa perde tudo, vai presa. Ou mesmo que seja legítimo, mesmo que seja apenas resultado de trabalho, mas sem paz, sem paz no coração para viver aquilo. E alguém disse certa vez que o maior índice de suicídio é entre ricos e não entre pobres. Pobre não se suicida, é muito baixo o nível de suicídio entre pobres. Quem se suicida é rico, é gente abastada. Por quê? Porque depois de conquistar tudo, ainda falta paz, aí a vida perde o sentido. Porque enquanto a pessoa não tem nada, fica aquela esperança, não, se eu conquistar isso, eu vou ser feliz, se eu conquistar aquilo, eu vou ser feliz. Mas quem já conquistou tudo e não é feliz, entendeu? vive uma desesperança absoluta. Então, o sábio Salomão nos adverte de que é muito melhor o pouco, mas com paz. O pouco com alegria, com gozo, com paz. Ou com justiça, como diz o texto, do que a abundância da colheita injustamente. Então, o que Deus está tentando evitar aqui? Deus está tentando evitar exatamente isso, que as pessoas se encantem com a colheita. Que as pessoas usem a abundância da colheita como um instrumento para esquecer de Deus. Não, não esqueça de Deus. Eu não posso esquecer de Deus. O meu pastor sempre me dizia, quando as coisas derem certo, que você prosperar e Deus te abençoar, lembre-se sempre da mala. Ele falava, que mala, pastor? Ele dizia, né, que de vez em quando é bom a gente abrir a mala para a gente lembrar de onde viemos. A gente nunca mais esquecer quem éramos, de onde Deus nos tirou. Não era o que Deus sempre fazia com Israel. O livro de Deuteronômio, por exemplo, é isso. Deus falando, lembra que vocês eram isso, eram aquilo, vocês eram escravos no Egito, eu tirei vocês de lá com mão forte, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Ou seja, Deus tentando fazer com que Israel não esquecesse da mala, de abrir a mala e rever o que Deus fez lá no passado. Então, guarda isso no seu coração, não deixe o seu coração se contaminar, fica com ele em Deus. Bendito és tu, Senhor nosso Deus, que nos tem santificado com os teus mandamentos e nos ordenado concernente à contagem do Homer. Portanto, hoje é o décimo terceiro dia do Homer. Eu te abençoo, em nome de Jesus. Amém.